Onde que é a saída? Aqui? Onde que é a saída? Aqui, ó. Me segue, me segue. Para a seguir. Defenda os pontos de acesso do firewall e certifique-se de que os dados no laptop estejam seguros. Passem logo. Se for passar, passem rápido. Ô, Natália? Você vai ficar aí dentro? Passa aí. Drona. Locais de pontos de acesso do firewall comprometidos. Inimigos chegando. Ó, pode um ficar aí dentro. Só cuidado com a granada. Eles passaram pelo firewall e conseguiram as coordenadas do laptop. Vários inimigos em movimento. Granada. Comendo granada exposta aí, oca dela. Para não... Para não te pegarem da ponte, tá? Uhum. Tem que fazer tiro de tiro. China, cuidado. China. Granada, toma. Abre uma trava. Aliado a partir. Ainda restam três. Ainda restam dois. Derrubou. Cuidado, cuidado. Esse é o espírito. Contrato concluído. Ai, o torredor não tem pra ninguém. Aê, eu vou. Vem de ufa. Foi tenso. Foi tenso. Agora, eu fiquei suada. A Jéssica mandou assim no grupo. Oi, quando tiver vaga me chamem, tô on. Beleza. Foi tenso ali, bicho. Foi, foi. Um cara avançou de doze ali. E esse é um esperto. Viu que é granada? Olha, o ex da Tina, rapaz. A gente gravou isso. Grava, grava. Que orgulho. Que orgulho. Que orgulho. Que orgulho. Grava e coloque no grupo. Arrasou. Grava e coloque lá no grupo. Arrasou.